Quando você for pegar a orelha do seu cavalo, procure vir sempre pela região de trás e encostar na base da orelha, ao invés de vir pela frente logo em cima, tá bom? Isso ajuda o cavalo ter uma relação de confiança maior com você e no processo de limpeza, de tosar a orelha e coisa e tal, tá bom? Boa sorte! Boa sorte!